Hoje eu trago mais um comparativo e dessa vez entre dois gigantes do mundo do skincare, o ácido hialurônico da Principia e o mineral 89 da Vichy. Eu sou Felipe Scarabelli e testei esses dois produtos por muito tempo e irei te contar em qual hidratante você deve apostar ao seu rico de eirinho. Os dois produtos estão devidamente registrados na Anvisa, são classificados como grau 2. Por aqui a primeira diferença é o preço. O mineral 89 custa em média R$ 80,00 com 30 ml de produtos, sendo que cada ml custa R$ 2,66. Já o da Principia você encontra por R$ 49,00 também com 30 ml e aqui cada ml custa R$ 1,63. O hidratante da Principia é R$ 30,00 mais barato, vem a mesma quantidade e possui a mesma regularização na Anvisa. E além de ser mais barato, ainda tem o nosso cupom de desconto e esse valor pode ficar melhor. Então se você se interessar por esse hidratante da Principia ou outros produtos da marca, é só utilizar o nosso cupom FELIPE5 para dois produtos que você ganha 5% de desconto com frete grátis ou FELIPE10 para três ou mais produtos e você ganha 10% de desconto e frete grátis. Já quando falamos da composição, o mineral 89 tem uma lista bem curtinha com apenas 11 ingredientes. Temos glicerina e ácido alurônico de alto peso molecular que juntos irão ajudar na hidratação da pele, mas infelizmente não sabemos a concentração desses ativos. Talvez o grande diferencial seja a água vulcânica da Vichy que está presente por aqui e tem 15 minerais essenciais que irão ajudar a fortalecer a barreira da pele, por isso o nome mineral 89. Aqui 89% dessa composição é água vulcânica que vem diretamente da França e talvez por isso esse carinha seja tão caro. Agora quando falamos da composição da Principia, ela também é curtinha, tem 13 ingredientes e também tem glicerina e ácido alurônico. Mas aqui a principal diferença é que esse produto tem 4 tipos de ácido alurônico, de alto, médio e baixo peso molecular, sendo capaz de atingir as camadas mais profundas da pele. Além disso, a Principia divulga a concentração. Por aqui nós temos 2% de ácidos alurônicos, que é uma das maiores concentrações do mercado. E como diferencial, nós temos 1% de Panthenol, que é um ativo também hidratante, mas com benefício de acalmar a pele, sendo perfeito para quem faz uso de ácidos ou está com a pele mais sensibilizada. Agora iniciando o teste, aqui eu vou aplicar uma marca em cada lado do rosto e de imediato já podemos notar que eles são bem similares. São géis super levinhos e fáceis de espalhar. Os dois também tem cheiro similar, lembrando que não temos perfume ou fragrância em nenhum dos produtos. O que você vai sentir é o cheiro dos próprios ingredientes, que é bem sutil e some após alguns minutos nos dois. A secagem também é outro fator de destaque, é super rápida dos dois lados. Não fica pegajoso e o toque é realmente super sequinho. Não transfere absolutamente nada. Durante o uso eu não senti nenhum tipo de desconforto, mesmo usando bem pertinho da região dos olhos. Zero irritação e zero ardência. Eu testei em várias condições com vários produtos, cremes, maquiagem e não tive muitos problemas com esfarelamento. Mas se você usar muitos produtos com a promessa de toque seco, pode acontecer. Para minimizar, é só aplicar o hidratante e esperar uns dois minutinhos para a pele absorver bem o produto. Vale dizer que eu notei mais esfarelamento no mineral 89. Na princípia foi bem ok. A indicação é usar duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, logo após a limpeza da pele. E o acabamento por aqui é extremamente natural. Os dois são gêmeos, quase sem brilho, toque extremamente seco e muito leve. Lembrando que esses hidratantes são indicados para pele mista e oleosa. Repetindo, eles realmente são a cara da leveza. A sensação é de não ter passado absolutamente nada. Tanto que no frio eu preciso de um produto mais pesado, porque esses dois carinhas somem completamente. Mas não tem como negar que os dois produtos têm muita qualidade e são similares em textura, e praticamente entregando o mesmo acabamento. Na minha opinião, a princípia leva vantagem por ter uma composição mais robusta e completa, além de ser mais barato. Obviamente, isso não faz o mineral 89 ser um produto ruim de forma alguma, afinal ele é um dos mais indicados por dermatologistas. Porém, nesse comparativo, não faz sentido ele levar o primeiro lugar. Mas, agora eu quero saber a sua opinião. Qual o seu favorito? Princípia ou Vichy? Deixa o seu relato, pois dessa forma podemos ajudar mais pessoas a decidir por esses produtos. Ou não. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Me chama no direct do Instagram, que como sempre é um grande prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo.